Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, de mais nada vocês comentem aqui qual casal vocês querem que vençam esse Power Cup, porque vamos colocar novamente enquete aí, já que já se passaram algumas semanas, e o canal aqui ano passado colocou várias enquetes aí do campeão, vamos fazer esse ano também então você já comenta aqui qual casal você quer que vença e vamos detalhar aqui porcentagem a porcentagem, como estão os casais nesse momento tivemos aí repescagem ontem, enfim, vamos atualizar esses números para vocês para vocês saberem quem é que poderá ganhar o Power Cup Brasil 2019 muito bem galera, lá embaixo Ju e Ricardo Manga com 1.28% Paula Pequeno e Alexandre Folha com 1.4% André Marinho e Edrica Marinho com 1.7% Ana Clara e André Coelho com 1.9% Mariana Felício e Daniel Saulo, 5.3%, eles caíram muito lá no início do programa eu tinha feito aí algumas enquetes, eles estavam lá na frente, hein, que surpresa Eliezer Ambrósio e Camila Salgado com 6.1% Lucas Sales e Camila Colombo com 10.85% Tati Zato e Marcelo Braga com 11% E olha só, disparado na frente, Nicole Balls e Marcelo Bimbi com 60 Eu disse 60%, portanto, temos aí um provável casal vencedor se eles não cometerem nenhuma bobagem até o final eles devem levar sim Comenta aqui o que vocês acharam, hein, concorda com essa enquete? Deixe seu like pro vídeo e se inscreve no canal Notícias do Power Cup aqui no canal Hot Notícias E aí